Fala galera, beleza? Eu tô aqui com o Samuka. Que isso Samuka? Você só me passa no level? Sim. Nossa, que ontem você tava level 400. Ah, eu tô aqui no Shingle Life com o Samuel, o Megapix. Aqui é o galera. Pera aí que eu tô aí. É o Samuka. Ué, você vai virar uma fotinha. O que é o ó? É esse daqui ó. É o Naruto. Ah, mano. Marcos. Achei que era você que tinha feito isso. Ah não, mano. Quando eu fui usar no Dragon Tidora e Electro, o cara me bugou, mano. Brincadeira. Pera aí, pera aí. Ele te bugou? Bugou o meu Jutsu? Calma. Olha, eu peguei uma missão aqui. Um boss, um boss. Eu peguei um boss. Tá. Vamos lá fazer. Vamos lá. Se eu dropar, eu posso pegar? Galera, pra que não entender esse jogo aqui, né? Esse jogo aqui é de Naruto. Isso mesmo, galera. É Naruto, narupeiro. Tanto que já chamou Shinobi Life. Shinobi Life 2. Exato. Mas no jogo, tem aquele strike, né? Da chatura do anime de Naruto do Roblox. Aí, teve que mudar algumas coisas. Mas, mano, mesmo assim, eu continuo com o jogo de mano. Vamos lá fazer o boss que eu peguei? Sim, eu peguei. Ah não, mano. O cara aqui tá me comando. Safado. O que é isso, mano? Não doeu nada. Lata, eu não vou usar o meu negocio, não eu vou perder muito medo. Você não vai ativar seu modo, né? Mas, gente, pra você subir na... Subir da missão dele. Eu vou ser amigo da recuperar todo pra ativar meu modo. Ah, eu não tenho isso. Eu posso pegar? Pode. Hoje, eu matei um desse e dropou. Só que eu deixei pro meu amigo. Mata, mano. Que amigo? Um amigo lá do jogo que eu fiz. Aí, eu deixei dois bols pra ele. Ele falou assim, nunca vi gente mais humilde. Aí, eu eni. Eu eni. Você não tava lá, não? Ele tá muito forte. Eu tava assim. Agora... Eu tava mandando mais aqui, porque você não... Mas, você não tava vendo. Ativei meu modo aqui. Agora. Nossa, tá lagado. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Ah, não. O cara, eu tô importando, mano. Nossa, eu não consigo bater. Tá muito lagado, mano. Você não consegue. Mano, o... Mano, é o primeiro jeito dele até que é bom, porque... Ele tira a pessoa de inferno de você. Verdade, verdade. Mano, eu não acerto um jutsu. Mas que raiva. E também eu não consigo bater. O que que tá acontecendo? Peraí, eu vou tirar ele daqui. Pronto, tirei. Deixa eu recuperar meu chakra aqui. Muito lagado. Tirei ele de novo. Cadê o cara? Não, isso tá muito lagado. Aqui, ó. É, eu não tô vendo aí nada. Achei, achei. Não, lagado. Ah, nenhuma. O cara tem... Que isso, quando voou aqui, a gente... Galera, se vocês estão com dúvida do que que a gente tá fazendo aqui, a gente tá matando um bosta. É, cês viram, galera, que eu tinha pegado um... O que que é isso? O bugou. Só o jutsu do ginegote dele daqui. Cês viram, galera, que eu tinha pegado um... O que que eu tiro? Galera, cês viram que eu tinha pegado tipo um bação luminoso? Então, aquilo é missão de boss. Aí a gente mata e tem uma chance de dropar o pergaminho. Que, pegando esse pergaminho, ele... Cê consegue uma habilidade. Tipo, eu matei um e dropou o pergaminho. Eu consegui isso, olha. Cria um NPC que é o... Que, cês viram? Só que o meu bugou e não atacou. É o melhor NPC do jogo que a gente tem. Manu, cadê o cara? O nosso amigo, né, que é mó top, ele é mó avançado, ele fala que é o melhor do jogo. Eu gosto também que ele é o melhor. Ou até o melhor. É. Não, mas ele é bom, eu acho o melhor mesmo. Ele é bom, né? Isso, é aquela lagradinha. É aquela lagradinha. Matamos. Boa, não dropou, não dropou, não. Não? Ah, mas que troca? Vou dar reset. Me dê. Dá reset. Como é? Agora. Galera, aquela foi a missão de boss. Agora a gente vai mostrar a vocês uma missão normal aqui. Pega uma missão nova. Deixa eu pegar, Olivier. Ela tá no seu aqui. Eu tô... Se eu tô mais lá, não tá vendo mais lá. Mano, deixa eu passar cheio, mano. Galera, inclusive, o Olivier, né, eu... Eu acabo com a minha missão fácil. Ai, mano, deixa eu passar. Peguei aqui, tá vendo, galera? Que eu tinha que pegar... Eu tinha que pegar luminoso, não tinha, galera? Agora eu tô pegando um duplo pergamum verde. Que esse é de missão normal. Que é mais fácil do que bossa. Galera, o vermelho, você precisa ter level. Ou tem alguns, né, que você pode pegar de graça, mas só que não tem um level recomendado. Mas, que por exemplo, tem um level 950, né, que é o melhor do jogo. O Olivier até mostrou ele aí pra vocês. A gente não elevou em 950, vocês podem ver. E na época, né, que a gente matou ele, a gente só era muito mais baixo level. E aí, a gente conseguiu mais baixo de boinas. Mas, disso, a gente tem a ajuda de um amigo nosso. Então, galera, o que tiver recomendado, é fácil o que tiver recomendado. É, isso aí precisa ter level. Mas, os que não estão recomendados, você precisa ter level. Então, às vezes, você precisa ter level. Porque, imagina, essa pessoa, ele precisa de mais injúcio pra matar esse bossa. Mas, os caras estão me combando aqui sem parar. Me tiraram 100 indivíduos. Mas, a minha missão é mó fácil. Eu acabo com ela fácil. A minha também, eu sei lá. Os caras, eu sei lá, como é que me combando. Pronto. Acabou. Galera, vocês podem ver aí que na Colívia tem um monte de injúcio e tal. É porque a gente já é bom nesse jogo. Mas, se vocês forem aí, gente, eu recomendo aí. E vocês, né, meio que procurarem algum amigo de vocês da escola, em qualquer lugar, que podem te ajudar. Porque é bem difícil o início desse jogo. É, a gente é tão ok porque um amigo nosso ajudou a gente. Exato. Eu ajudei um amigo meu, né. O que foi mais difícil foi eu. Mas, o meu amigo meu, ele é mais alto que eu. Porque ele pode jogar mais durante o dia, né. Durante a noite. Mas, eu que ajudei ele no início. Fazer aquelas missões e tal, essas coisas. Ô, já faz uns cinco minutos se a gente faz. Não tem boas, galera. Vocês pedem um amigo aí pra ajudar vocês. Beleza, pode ser o maior nível do mundo. Pode ser um amigo, já é bom. Ô, a gente... Já faz cinco minutos, tá gravando, será? Posso? Relaxa, LV. O primeiro... A parte um do vídeo, né, que a gente tinha feito lá do Mike Smith. Já ficou seis minutos. Acho que já tá com 15 minutos. Depois, eu vou apostar o resto lá. Ah, tá. Aquele lá, postou errado. Galera, vocês não tiveram entendendo esse negócio de Mike Smith que a gente tá falando, galera. É porque a gente gravou o negócio lá, né, de eu e o Oliveira. O Oliveira, a gente ia pegando, o Oliveira pegando o level 100 e a gente tá armando também, mó papo. É, e Samuca, aquele é vídeo errado, mandou sozinho. Depois, eu vou excluir, mandar o certo. Eu falo que eu sou bom. Que isso, mano? Já matou? Já. O meu ninjutsu, se eu ativo o modo, o meu ninjutsu fica seis mil. Sem o modo, o meu ninjutsu fica quatro mil. O negócio mais top de você ativar o modo é porque você fica com muita vida. É. Tô aumentando aqui, minhas coisas. Meu ninjutsu, isso é a pior coisa. Hoje tá demais. Meu taiz, isso é a pior coisa. O quê? Meu taiz, isso é a pior coisa que eu tenho. Aí, galera. O taiz, isso é foda. Aqui, ó. Eu peguei um daquele do... Eu achei um boss daquele do melhor. Mas não vou pegar, não. Porque você quer o outro, Lau. Vamos pegar um boss. Procura um boss aí. Ah, eu não posso que eu achei ali. Não é aquele que você quer. Esse aqui é o molinho. Aquele é... O que eu quero é o tomito. Aquele é o deflete. Ah, Livia, você já tem um susano? Livia, você já tem um susano? Não sei como é que pega. Não sabe? Nossa, então a gente vai pegar hoje. O susano perfeito. O susano perfeito. Você precisa de um xaringã. Ah, então você vai... Vai pegar o... O pegamento... Ó, ativa o seu xaringã aí, ó. Quero ver. Zona. Ativa o seu xaringã aí. Ó, olha o meu molho. Vem cair o olho do meu molho. Olha, galera. Esse aqui é o rinigão. Esse aqui é o rinigão, ó. Olha o rinigão. Agora ficou o xaringã. Esse é o rinigão. E esse aqui é o xaringã. Pera aí. Ah, esse não é o xaringã normal. Ah, isso. O que o xaringã faz? C3, precisa de levar 500. C2, eu já tenho C2? Sim. Eu preciso desse xaring. Você precisa desse xaringã aqui pra você conseguir equipar o susano. Você já pegou o pergaminho do susano? Não, eu não acho. Eu quero uma escolha e pergunte-se. Sabe a guerra? Aquele mapa... Galera, esse negócio aqui que a gente vai fazer agora, tá? Vocês... 400. É, eu levo 400. Sim, eu já fui na guerra. Eu já até consegui um pergaminho de um bopo. Eu vou até o... O bopo era grande? Muito. O tamanho dele? Ele tinha duas espadas, se eu não me engano. Então era o susano, se eu não me engano. Ah, eu acho o susano. Só que um amigo nosso... Um amigo nosso, que chama Rafa, ele disse que precisa de xaringã pra equipar o susano. Verdade, galera. É preciso de xaringã mesmo. O xaringã que eu mostrei aqui pro Olivier, né? Vocês até viram aí o segundo? É. Esse é o Rinegã. Tipo assim, se você tem esse xaringã, você consegue. Esse xaringã se chama Akuma. Se você girar seus spins ali com esse, sai. Esse é o xaringã do susano perfeito. Olha, eu mostrei pra onde eles têm que ir pra pegar o... Cês tem que ir aqui, galera. Cês vão no menu. Cês vão em travel. E cês vão no último. Que o último vai ser RPG. Exato. Galera, cês ficarem aí. E vai ter esse bonecão. Levo 400. É, e vai ter esse bonecão. Aí cês clica em teleporte e cês vão pra guerra. Vão pra guerra tentar conseguir um resumo? Eu vou... A gente até vai mostrar aí pra galera nesse vídeo ainda, se der, né? É. Mas que... Ô, esse outro, vou lhe ver? Acabou. Temos mais dois minutos. É, bora pra guerra. Temos mais dois minutos de gravação. Tem? Ô, olha o tempo da gravação. Eu não sei. Na hora que eu olhei era... Sei lá o quê. 44. Só que eu falei... É, já faz uns... Três minutos de gravação. Então daqui dois minutos a gente pode. Mas três minutos de gravação? Faço mais, não. Faço mais de dez, eu acho. Então, galera, a gente pode encerrar esse vídeo por aqui, né? E a gente faz a parte dois. Primeiro... Galera, estou encerrando esse vídeo aqui agora, né? E a gente vai começar a parte dois aqui mostrando a guerra. E sério, vocês são gostado. E fui, galera. Até a próxima.